Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos comentar primeiramente sobre a criptomoeda que valorizou cerca de 20 mil por cento, é isso mesmo que você tá ouvindo, tá? Não é 20%, não é 200% nem 2 mil, são 20 mil por cento, vou falar por que isso aconteceu, tá? Que criptomoeda seria essa e assim, se essa criptomoeda ali teria ali algum tipo de futuro no médio a longo prazo, tá? Mas vocês já devem saber que essa criptomoeda pertence ali ao setor explosivo da G5. Vamos falar um pouco mais sobre ela, vamos falar nesse vídeo também sobre o hackeamento do Bitcoin. É exatamente isso que você tá ouvindo e isso que tá no título desse vídeo aqui, tá? O Bitcoin já foi hackeado e chegou ali no valor de zero dólares. Você já vai entender se você ficar comigo até o final desse vídeo, então não perde tempo, assiste esse vídeo até o final, demorou? Agora só um recado rápido pra que eles fiquem ainda não se inscreverem aqui no canal, pra se inscreverem, tá? Dá um like e compartilha com o geral. Além disso, se você quiser trocar alguma ideia comigo ou então receber notificações via WhatsApp, é só adicionar esse número que tá passando embaixo na sua tela, aos seus contatos e mandar um oi. E também, se você quiser participar de uma sala de sinais de criptomoedas inteiramente grátis, é só acessar o primeiro link na descrição. Recado dado, agora vamos diretamente aqui pra essa notícia que caiu como uma certa luva na mão de muitos investidores que tinham ali posições nessa moeda aqui, numa criptomoeda chamada Landry. Na verdade, ela apenas um token ainda, numa criptomoeda com uma blockchain própria, mas já tá fazendo a alegria de muita gente, principalmente por ela ter valorizado cerca de 20 mil por cento no último ano, tá? É uma criptomoeda que vem ali se valorizando bastante e já tem já um certo prazo. Não é ali uma criptomoeda que se valorizou de um dia pra noite. Não houve ali essa valorização tão expressiva do dia pra noite, mas, claro, né? A maior valorização que aconteceu dentre esses 20 mil por cento vem de um mês pra cá e é algo que você também tem que prestar atenção, mas o fato dela vir valorizando de um bom tempo pra cá, isso mostra ali uma certa consolidação dessa criptomoeda, tá? E sim, pode ali mostrar um certo futuro. Mostra que essa criptomoeda tem ali o seu potencial, mas, claro, né? Eu não tô aqui indicando o investimento nessa criptomoeda. É, de fato, inegável que moedas do ramo DeFi, né? Claro que terão algumas DeFi que são porcarias, mas as principais moedas do ramo das finanças descentralizadas estão tendo ali o seu valor bem reconhecido, tá? Afinal, esse tipo de setor tá sendo muito demandado ultimamente e pra quem não sabe o que seria ali aplicações do setor das finanças descentralizadas, é basicamente serviços que são ofertados de forma descentralizada, né? Serviços de, por exemplo, serviços bancários. É um empréstimo de, sei lá, uma quantia de dinheiro que o banco faz pra você e pra outras pessoas. Isso seria realizado ali pelas aplicações DeFi, né? De forma completamente descentralizada e sem nenhum tipo de autoridade central. Então, não tem nenhum tipo de empresa, não tem nenhum tipo de organização centralizada, né? Nenhum tipo de governo fazendo ali o tipo de destinação daquele recurso, fazendo ali o manejamento daquele recurso. É tudo feito ali pelo contrato inteligente daquela aplicação. Algo que, de fato, é fantástico e tá sendo muito inovador. E por isso que esses tipos de ativos ligados a esse setor, né? Ativos que, de fato, têm algo a agregar, têm algo a oferecer. Estão tendo ali a sua valorização. Essa criptomoeda, embora ela valha ainda menos de um dólar, ela teve ali uma valorização muito grande. Ela teve uma grande explosão no valor. Ela saiu de 0,43 centavos de dólar. E atenção, não é 43 centavos de dólar. É 0,43. Ou seja, 0,4 centavos de dólar. Quase meio centavo de dólar. E essa criptomoeda chegou a bater, recentemente, no seu pico, quase 0,90 centavos de dólar. Mas, claro, já teve ali uma certa correção e isso é completamente normal. Já era esperado que houvesse uma correção devido ali a sua altíssima valorização. O preço tá bem esticado. O que eu posso dizer pra vocês é que essa moeda tem lá, sim, a sua consistência. Tem, sim, sua força. É só você observar aqui o mercado de capitalização dela, que é acima de 1 milhão de dólar. Que não é qualquer moeda que tem um mercado razoavelmente aquecido como dessa criptomoeda. É um token, tá? Eu vejo ali criptomoedas, né, de fato consolidadas, que já tem ali a sua blockchain, que não tem o mercado de capitalização que essa criptomoeda tem. Inclusive, ela já ocupa ali o 21º lugar do ranking do CoinMarketCap. Então, sim, é uma criptomoeda ali que tem ali a sua força e que, na minha visão, ela tem ali um grande potencial, tem ali um grande futuro pela frente. Mas, se de fato ela vai conseguir concretizar, se ela vai pavimentar esse caminho que tá sendo apresentado a ela, só o tempo vai dizer. Portanto, vamos ficar de olho aqui nesse projeto, ver se ele consegue concretizar isso que estamos esperando dele, tá, rapaziada? Mas, enfim, saindo aqui dessa notícia, vamos falar sobre o hackeamento do Bitcoin, onde cerca de 184 bilhões de unidades de Bitcoin foram criadas e o Bitcoin chegou ali ao valor de zero. Tá, e aí você que já acompanha o mercado de um certo tempo pra cá pode estar me perguntando, mas, pô, Rodrigo, cara, eu acompanho constantemente o Bitcoin, não tô vendo ali essa queda do Bitcoin que você tá mencionando, cara, chegar a zero? Que isso? Eu te falo que sim, tá, isso aconteceu, só que isso aconteceu há quase 10 anos atrás. E assim, eu te digo que, felizmente, isso aconteceu há 10 anos atrás, tá, esse tipo de falha foi corrigida logo de prontidão, tá, pelo Satoshi Nakamoto, que não temos, né, como dizer quem é essa pessoa, mas ainda bem que isso aconteceu há 10 anos atrás, que não aconteceu recentemente, tá, que não aconteceu em 2015, em 2016 ou em 2017, porque se isso acontecesse naquela época, ou então até mesmo agora, isso poderia minar bastante a confiança na criptomoeda, isso iria impactar muitos investidores, muitas pessoas que compram e vendem com criptomoeda, e assim, eu não saberia dizer se tanto o Bitcoin como todo o setor, né, o setor geral de criptomoedas conseguiria se reestruturar num prazo muito rápido, digamos assim, desse tipo de pancada, tá. É só você observar o que aconteceu lá com a Monfgox, né, em 2014, que tem reflexos até hoje, tem muita desconfiança com relação ao Bitcoin, daquelas pessoas que perderam dinheiro naquela época. Imagina se acontecesse esse tipo de caso aqui, de fato relativo à tecnologia da criptomoeda, e não relativo a uma empresa em si, como aconteceu com a Monfgox. Poderia ser ali a faca e o queijo, pra muitas pessoas que odeiam o Bitcoin, muitos estados, muitos burocratas iriam estar meio que extasiados de tanta alegria se isso acontecesse hoje. Mas assim, fica tranquilo, tá, se você tem algum investimento em Bitcoin, se você pensa em adquirir Bitcoins, fica tranquilo que esse tipo de problema não tende a acontecer mais, porque esse tipo de bug, né, esse tipo de falha já foi corrigido, tá, e assim, é claro que se esse tipo de falha não fosse corrigido a tempo, vários investidores não aportariam tanto dinheiro, tanto capital no Bitcoin, então fica tranquilo, não há esse medo, não há o risco de haver aqui esse tipo de geração de tantas unidades extras de Bitcoin. Afinal, é prevista ali a emissão limitada de 21 milhões de Bitcoins até o possível ano de 2140. Eu digo possivelmente, afinal, não temos como confirmar o ano exato, né, da mineração da quantia total de Bitcoins a serem emitidas no mercado. Mas, só pra que você tenha ideia, há 10 anos atrás já existiu bem mais Bitcoins do que existe hoje. Naquela época foram emitidos 184, não foi milhões, não, foram bilhões, tá, foi uma quantia de fato astronômica que poderia, se acontecesse hoje, acabar com o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin, sim, poderia deixar de existir. Tenho aqui as minhas dúvidas se conseguiria passar por esse tipo de cenário tão caótico, tão catastrófico. Mas esse tipo de bug foi rapidamente identificado. O Satoshi Nakamoto conseguiu realizar um soft fork que foi lá e corrigiu esse tipo de defeito, esse tipo de bug, sem fazer ali a criação de uma nova criptomoeda, tá, foi um tipo de atualização, digamos assim, que era retroativa, então conseguiu retornar ali ao Bitcoin antes daquele período do bug, né, da realização do bug. Até hoje não conseguiram identificar quem teria realizado esse tipo de gasto duplicado, né, seria muito mais do que duplicado, seria multiplicado por mais de mil vezes. Só que pela anonimidade garantida pela blockchain, não tem como identificar quem teria realizado esse tipo de ataque, só que quem conseguiu, né, realizar esse tipo de ataque e acabou ali tendo ali as suas expectativas frustradas, afinal o Bitcoin conseguiu passar por esse tipo de tentativa, tá, de fato a tecnologia não morreu por isso. Foi numa época que o Bitcoin era muito menor e isso também não comprometeu a valorização do Bitcoin naquele ano que saiu ali de 7 centavos de dólar para 30 centavos de dólar, que você pode estar pensando não ser nada comparado ao Bitcoin, né, o que o Bitcoin é hoje, mas para a época era muita coisa, ainda mais, né, um tipo de tecnologia que se hoje já é novidade, para aquela época era novidade muito mais fantástica e muito mais recente ainda. Por hoje é só, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo desse vídeo. Se você gostou, peço novamente aqui o seu compartilhamento e o seu like e nos vemos na próxima.